Júnior Vasco, mandou cincão, beijo Júnior Júnior A motoca ficou linda, hein, tio Chico Divulgar o valor dos acessórios Ahn, divulgar o valor dos acessórios Estou pensando em comprar uma também no fim do ano Seja o que Deus quiser Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês Beijão Júnior Deixa eu falar uma coisa pra vocês que tá me preocupando muito É que muitos de vocês Estão me vendo, me viram comprar Essa Himalaya E tão achando que eu tô recomendando a moto Eu não estou recomendando Essa moto, tá Ainda não Ainda não estou recomendando essa moto Então pega a visão Vocês tão achando só porque eu comprei a moto Vocês vão comprar também, tá de boa o que eu tô recomendando Depois não venham chorar pitanga pra cima de mim não, viu Que eu vou mandar se lascar Eu comprei Porque eu quero testar a moto Eu quero avaliar Tá, não é, eu não tô recomendando Essa moto ainda Então quem tá pensando, ah, porque o tio Chico comprou, eu vou comprar também Compre por sua conta e risco Eu tô comprando pra ir assim Deixa eu aproveitar algumas coisas também Que algumas pessoas disseram, alguns inscritos Que eu vou fazer um tio Chico desenha, tá Tem gente que tá dizendo assim Como é que você fala de consumo consciente E compra uma moto Em plena pandemia Gente me criticando E é o seguinte Eu ganho dinheiro com essa moto Você ganha dinheiro com a sua moto que você comprar? Essa é a pergunta Pra mim é um investimento Porque uma moto dessa Me traz retorno financeiro pro canal Se você for comprar uma moto E lhe trouxer um retorno financeiro Uma moto de 20 mil reais Que vai lhe trazer retorno financeiro Beleza Mas no meu caso Qualquer motocicleta que eu compre Me traz retorno financeiro Essa é a diferença Então tem gente que não entende Eu tenho que desenhar Então quem acha Que pelo fato de eu ter comprado Uma imabomba Eu estou recomendando Não se engane Eu não recomendo Nada disso Eu ainda não recomendo essa moto Gosto da moto? Gosto Mas ainda não recomendo Então Quem quer comprar É O Barbosa tá dizendo aqui Literalmente 20 mil reais no fogo Pois é bicho É isso aí que o Barbosinha falou Tá certo Eu botei 20 Eu investi 20 mil reais Que vai me trazer retorno Tá Mas você Que não tem um canal no YouTube Que talvez não tenha retorno Quem é que vai botar Uma bomba dessa Pra fazer entrega de Delivery Fazer delivery Entrega de pizza Ou motoboy Quem é o doido Você acha que essa moto aguenta? Delivery? Então Parem Pensem E eu não estou recomendando Essa moto Ainda Pode ser que até o final do ano Eu diga assim Poxa Olha Estou tendo uma experiência boa A moto está com 10 mil quilômetros rodados Eu estou Até agora Estou de boa Ó É uma oportunidade Agora O que que foi que a concessionária fez? Ela trocou isso Trocou isso Trocou isso Então quando você for comprar a sua Você vai Exige a concessionária Troque isso Troque isso Troque isso Aí a concessionária Pode dizer Olha A BS6 Ou a 2021 Já vem com isso tudo Melhorado Ok Mas se der pau É porque não foi trocado Então A minha moto Vai ser uma moto Que o Brasil todo Vai estar de olho Inclusive a própria Royal Vão se lascar 271 DDD Salvador 9 9190 2805 Pode mandar um whatsapp Ou me ligar E aí Royal Brasil Vocês querem conversar comigo? Show de bola Bora conversar Agora mandar dois cabras lá Para poder apertar a minha mão Que não pode apertar Mas fazer murrinho Eu não aceito não Não mande não Não mande não Não mande porque eu não sou otário Eu paguei essa moto Num valor cheio Não pedi desconto Para vocês Não pedi nada Quem fez aquele evento lá Que eu sou muito grato Foi o Fernando Proprietário da concessionária Royal Enfield de Campinas E só Ele fez porque ele quis Porque ele quis dar E ele faz sempre lá Todo sábado Ele faz o café da manhã E é por isso Entendeu? Mas você mandar A Royal Brasil Mandar dois cabras lá Para poder fazer o murrinho comigo Entregar a moto para mim Sem os caras Os caras querendo me prejudicar A Royal Brasil Quis me prejudicar Com um patrocinador meu Ainda ligou para um outro parceiro meu Para me prejudicar É porque vocês Não sabem das coisas Que a Royal fez E eu não coloquei tudo aqui Mas um dia eu posso colocar Eu tenho raiva desses caras Eu tenho raiva de vocês Porque vocês sabem E as cagadas que vocês fizeram comigo E nem ao menos Vocês me ligaram Para dizer assim Pô, o que aconteceu? O que aconteceu? Vamos conversar? Vamos entender o que aconteceu? Não Aí agora eu compro Está em alta Todo mundo aí Querendo saber da moto A moto está em evidência A moto está bombada Vai para a Transamazônica Sim Vai viajar Sim Vou botar a moto Para viajar Para rodar Ela vai ter uma visibilidade Muito maior Porque vocês podem Ficar pensando assim Ah, mas nós já temos Representantes De nome de peso Tá bom Mas e o alcance desses caras Tem o mesmo alcance Que o meu? Tem mesmo? Você acha? Que esses caras Que vocês acham Que tem um nome pesado Tem o mesmo alcance Que o meu? Vocês acham Que o canal Que tem duas motos Do Batman e Robin Você acha que eles estão Dando a importância Que vocês acham Que vocês vão ter? Entendi É só vocês olharem lá A quantidade de vídeos Que eles tem falando Da moto de vocês E o quanto que eu tenho aqui O quanto isso impacta Negativamente para vocês Vocês já pensaram nisso? Então antes de vocês mandarem Qualquer representante lá Para fazer murrinho comigo Entrem em contato comigo Porque eu não vou aceitar Nenhum murrinho de ninguém Nem shake hands Nem zorra nenhuma Não quero conversa com vocês A não ser que vocês me procurem Me procurem Enquanto isso Não mande ninguém para lá Não quero papo com ninguém Inclusive se me ligarem Lá da concessão Ah vou mandar Porque é isso que eles querem Eles querem mandar Dois caras lá Para poder falar Para chegar lá Nós estamos entregando Aqui a moto Não quero isso não Não quero não Manda não Viu? Já está logo o recado dado Porque eu sei que os caras assistem Inclusive os fãs bobão Também ficam assistindo Os caras que estão se ruindo Arrancando os cabelos do Fufu A pinça Ui 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 Nervoso Porque sabe que agora Não tem jeito Se a moto quebrar Nunca A moto deles vai custar 10 mil no mercado Vai cair o preço Porque a Royal Caga para vocês Mesmo vocês Babajulando Babando o ovo da Royal A Royal caga para vocês A moto de vocês Vai valer 10 mil reais Então vocês devem brigar Com a Royal Não comigo E a Royal Brasil Ao invés de ligar para mim E falar O que houve Francisco Podemos conversar Vocês não fizeram isso Desde o momento Que eu lancei Aquele primeiro vídeo Que eu tentei fazer A pré compra Da Interceptor E vocês cagaram para mim Eu estou até hoje Esperando o gerente Da loja me ligar Estou até hoje esperando Então é isso Tá bom Royal Infilt Vocês querem mandar Dois caras lá Para fazer o shake hands Antes liga para mim Não quero papo com vocês Até isso Vocês não vão aproveitar Eu já estou dando Publicidade para vocês Gratuita É ganha ganha Eu ganho A concessionária ganha Vocês ganham Todo mundo ganha Mas além disso Eu não quero Eu não quero nada de vocês Querem bater papo comigo Me liguem Vamos ver o que aconteceu Eu vou explicar tudo Vou mostrar um áudio Que eu tenho aqui Eu tenho um áudio Eu tenho um áudio aqui Vou mostrar um áudio Para vocês Do que aconteceu comigo E aí vocês vão entender tudo E aí a gente vai conversar E aí eu vou entender O ponto de vocês Vocês vão entender meu ponto Aí vocês mandam Os dois caras Para fazer o burrinho Shake hands Ó tio Chico Mas assim Vocês mandarem Se falar comigo Negativo Quero papo com vocês não Gal lake Quando vocês Κiocer E aí 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 Obrigado.